A Guarda Costeira Italiana resgatou mais de 1.300 migrantes em operações de socorro a pelo menos três embarcações a navegar sobrelotadas no Mediterrâneo Central. Os passeiros retirados de uma das embarcações sobrelotadas, quase meio milhares, já foram desembarcados em segurança na madrugada deste sábado em Crotone, na sola da bota italiana. Uma outra operação de resgate junto a uma embarcação, com mais de 500 pessoas a bordo, ainda decorria este sábado à tarde, perante condições muito adversas em Mar Alto. Estes salvamentos acontecem quase duas semanas após um naufrágio ao largo de Crotone, do qual acaba de ser descoberto mais um corpo, de uma criança com cerca de cinco anos. Ao todo, estão confirmados 74 mortos neste naufrágio, agora sob investigação após o governo de Georgia Meloni ter sido alvo de críticas devido às novas regras de controlo das rotas marítimas de migrantes. A Justiça Italiana pretende apurar as alegadas falhas nas operações de socorro após o barco naufragado ter sido sinalizado pela agência europeia Frontex. A Justiça Italiana